Vô-Gov Yot, o mais braaabo do Youtube Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Eu me remexo muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Nossa gente, quem tem isso? Eu já contei 26 violações à saúde pública Adorei a Califórnia, essa rave tá bombando 27? DJ Loucas, bitch Eu me remexo muito, ele remexe muito, eu me remexo muito, mexendo DJ Loucas, bitch Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Nossa gente, quem tem isso? Eu já contei 26 violações à saúde pública Adorei a Califórnia, essa rave tá bombando 27? DJ Loucas, bitch Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo E aí Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexe muito, eu me remexo muito, eu me 재미o muito, eu me lembreu que não видите